Oi marangas e marangos, tudo bem que vocês? Ah, que é isso? E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super legal pra vocês que vai ser um vídeo de Roblox e hoje eu tô aqui no Bloxburg, que faz um tempinho que eu não trago pra vocês mas hoje eu tô aqui pra mostrar a minha bela e nova casa. Galera, eu fico mudando o mundo de casa há tipo 30 segundos, sabe? É porque eu sou aquela pessoa que não gosta das coisas e vende só que isso, gente, atrapalha muito porque o nosso dinheiro, ele é curto. Então, tipo isso aqui, gente, aqui ó tá 30 mil aqui embaixo, ó. 30.600. Se eu fosse colocando paredes pra fazer, tipo, pra fazer qualquer casa, sabe? É, vai descontar. Esse é o problema do Bloxburg, eu não podia descontar, né, gente? Ele realmente tá nos mones mas, infelizmente, ele desconta. E vocês já podem ter ideia aqui, ó. Olha a casa linda que foi feita por mim, Raíssa Tchouja. Olha, é a mesma entrada, tá bom? Eu não tirei a entrada e, gente, eu tô mostrando aqui na minha blusa porque eu não sei como chega. Ai, gente, peraí, eu vou tirar ela e já volto. Beleza, gente, eu acabei de voltar aqui. Eu já tirei a minha blusa. É porque, gente, ela blusona, sabe? Daquelas blusas aqui. Pra mim, fica até, tipo, sei lá, as pernas. Então, galera, bora começar. E eu tô com 3.630.000, porque eu trabalhei, tá bom, gente? Eu lavo com 28.000. Então, galera, vocês podem ver que o meu BS ele diminuiu. Por quê, Raíssa? Porque eu comprei o trocar de roupa. Que eu tenho um pijama garante. Legal, gente. Muito banheiro, né? Deixa eu mudar aqui, gente. Aqui. Olá, linda. Que linda. Quem é eu? Quem é o... Aquele, gente, tá aqui. É aquele, gente. É aquele. Quem é o pi? E, galera, o meu celular tá 30% e eu fui o meu celular 93%. Eu não odeio isso, tá? Entrada é igual. Vocês já sabem a entrada. Falou bem assim. Deixa eu ver aquela... Quem? Eu? Ai, meu Deus do céu. Aqui, pessoal, tem a lixeira que eu não mudei, hein? A mesma coisa. Aqui tá a entrada. Entrada. Ai, deixa eu aumentar o volume aqui pra lá, gente. Eu não aguento. É porque eu sou a culpa, só que eu não gosto de gastar bateria. Aqui tá a entrada. Vocês podem ver agora melhor, né? Aqui. Ó, a entrada. Vocês podem ver. Tem um portãozinho automático. Olha. Olha. O que vai disso, gente? Mais um time, uma escada. Eu mudei de casa. Aqui, pessoal. Aqui. Aqui, galera, eu não sei porque que fica essas marcas aqui na casa. Mas se você chega bem perto da casa, galera. Se você chega bem perto. É muito estranho, galera. Não sei se só fica em celular. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui a gente tem uma cerca, tá bom? Isso aqui de baixo. Aqui tem a minha garagem, que é uma garagem muito simples. Eu não fiz aquela garagem. É uma garagem mais simplesinha mesmo. Só tipo pro carro não ficar assim na chuva, ó. Você pode subir aqui em cima. Só pro carro não ficar na chuva. E as luzes, normal. O teto também. É só pra guardar o carro mesmo. Aqui, galera, você pode ver aqui. Aqui tem a porta. Aqui tem esse cantinho aqui de plantão. Ah, gente. Aqui tem no meio jardim, ó. Aqui é o plantão, ó. Aqui está nascendo uma árvore. E aqui está nascendo uma flor de 85. Eu estava com 665, só que agora eu estou com... É... 600... 600... 33.600. Então vamos lá ver. Bem-vindos. Ah, gente. Aqui tem muitas janelas, ó. Tem algumas que eu nem mudei a cor, mas tudo bem. Ó. A cor da minha casa é essa rosa, gente. É assim, galera. Isso aqui, gente, em lá em breve vai ser branco, tá bom? Então ali eu tenho duas janelinhas. Então vou entrar. Você entrar na minha casa, você já se depara com a cozinha. Mas antes, gente, vamos ligar a luz, né? Pessoal. Vocês não podem... Ah, vocês já repararam tudo bem? Opa. Deixa eu ligar aí. Nossa, gente. Está muito claro. Meu Deus. Tá. Aqui tem a cozinha. Ô, Jesus. Aqui tem a cozinha. Ah, ou seja, eu vou desligar da cozinha, tá muito claro. É... Aqui tem a cozinha, gente. Ó. Aqui tem o fogão, o forno. E tem esse negócio aqui com essa mínima mulher pra que serve. Só comprei. Aqui tem a máquina de fazer café. Aqui tem a vaga bonita. E aqui tem o café. E aqui tem o pé. Nossa mínima idade, que é de chá, não sei, gente. Tem o edificador. Aqui tem a... Não sei se a gente faz uma coisa que eu fiz, gente. Aqui tem uma pia, um balcão. Aqui tem esse negócio aqui, gente, que é pra você tomar um monte, sabe? Fazer um cereal pra gente, né, gente? Ó. Tô fazendo aqui. Você pega o leite, o cereal. É, a gente bate assim, ó. Não, gente. É só a gente pegar mesmo. A gente tá pronto, né, gente? Ó, que legal. Tem o cereal ali, mas tudo bem. Aqui, pessoal, tinha uma pizza que eu coloco aqui as comidas, né? Mas no caso, a Giovana ficou colocando ali. Aqui tem a minha geladeira. Ó, que geladeira bonita. É a mesma geladeira que eu coloco em todas as casas. Eu acho ela muito moderna, muito bonita. E ela é sempre preta, gente. A cor é a cor preta, muito bonita. E, galera, essa... Essa luz aqui é amarela. Só que eu mudei pra branca, tá bom? Ó, aqui tem a sala. É uma sala bem pequena, sabe? E se a minha voz tiver alterada, pessoal... Ué? Por que que o meu dinheiro diminuiu? Ah, gente. É porque eu fiz. Cereal, eu sou meio puta. Aqui tem duas instantes de livro aqui. E aqui tem essa plantinha aqui. Opa, tá no meu amor. Deixa eu me dar um pouquinho de energia mais pra vocês. Aqui, pessoal, como eu disse. Ali tem... É... Uma plantinha. Ai, gente. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Ai, pera aí. Acho que vai dar, acho que vai dar. Tem uma plantinha, gente. Um lugar... Ai, tá muito clara essa luz, meu. Esclara muito a luz. Ai, vou deixar só uma ligada. Aqui, gente, tem essas duas caracas aqui. Tem uma lareira, que é a lareira de 800. Tá bom? Aqui tem a TVzinha. TVzinha de... Ai, eu achei isso aqui de comida, que é o melhor, né? E aqui, gente, tem um bom teacher e vários sofazitos e a chanelinha, que você pode ver. E quem mediu a casa. Aqui, gente, tem mais essas duas instantes aqui, muito bonita. E poltronas. Duas poltronas aqui. A cor de sofaz... A cor de sofaz é rosa e branco, tá bom? Então, aqui você pode dar uma olhada pra cá. É isso mesmo, gente. Não é muito grande, não. Aqui, pra quem não sabe, ó. Tem essa luz aqui. É a lavanderia. Sim, isso é a lavanderia. E o que tem na lavanderia? Roupa. Tem três negocinhos de roupa. E, gente, no momento, a minha casa tá custando, pra quem quer saber, tá custando 66 mil, tá bom? Não tá muito cara, não. E eu quero mudar, gente, o nome da minha casa. Opa. Pra gente, pra... É... Vou colocar mansão. Não. Vou colocar, gente, moreno. Porque é a maior fruta desse budo. Aqui, gente, tá? Vamos continuar. Aqui tem duas... Duas vassouras pra... Essas coisas aqui. Aqui, gente, ó. Tipo assim, você pega a roupa. É você lá... Qual que eu lavo? Esse aqui, né? Esse aqui. É você lava aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Você coloca a máquina. Coloca, eu acho que é a maciante. E depois que você coloca a maciante, você fecha a máquina. E deixa rodar as suas roupas, né, gente? Peraí, gente. Agacha, entrou. Me agacha, tia. Cadê tu? E no papeteria. Ok, me dá perna pra passar a casa. Pra... Me dá perna, meus amigos. Tudo bom. Aí, a gente vai pra secadora e a gente seca a roupa. Bom. Secamos a roupa. Demora mais mil anos, né? Pra carregar. E, galera, eu tô gravando esse vídeo cedo. São 10 horas e 41 minutos. Ou segundos. Eu não faço a mínima ideia. Mas, pessoal, é porque, assim, é que eu não tô conseguindo gravar vídeo, sabe? Eu não tô conseguindo gravar vídeo ultimamente. Aqui, mas também... Não sei, mas pode passar roupa. Ó. Você passa tudo. E, galera, eu não tô conseguindo gravar vídeo ultimamente. É porque, galera, é... É porque a gente não tá dando pra gravar, tá bom? Então, é porque vocês estão saindo muito tarde. É porque não tá dando pra gravar, tá? Eu tô descartando aqui as roupas, gente. Não descarte na vida rosa, tá? E tem esbaldinho de roupa que a gente daqui a pouco. Tem o negócio da casa que você pode desligar e ligar a luz. Eu vou desligar no momento, ó. Só pra ligar daqui. Ai, meu Deus do céu. Agora não dá pra ver nada. Tá bom, ó. No escuro. Aqui, galera, tem os três rodinhos. O negócio da casa. Tem as três assouras, isso. Tem esse negócio aqui. Um monte de coisa pra você guardar as coisas. E aqui tem mais um plantinho. E aqui, gente, tem duas máquinas. Mudar. Eu já tô assim de novo, gente. Que... Que... Que nada, gente. Que nada. Tá, galera. Então, aqui tem tudo que vocês já viram, né? Só isso, né? Então, bora subir. Bora subir. Bora subir. Subi, subi, subi. Nossa, nem pra fechar a porta. A direita fecha, né, gente? Tá, então aqui. Tem... Essas duas luzes aqui do corredor. Tem a janela aqui, que você pode ver. Tem quatro portas aqui em cima. Essa, essa. E, galera, vocês perceberam que não tem banheiro lá embaixo? Tem essa e aquela daqui. Então, gente, eu vou aumentar aqui meu humor e já volto. Beleza, galera. Eu já completei tudo. Tá 100 ou tá 99 ou tá 98. Tá tudo certinho, já, pessoal. É porque eu não aguento ficar tipo assim, né, galera? Então, vamos começar o tour. Tá bom? Primeiramente, eu quero mostrar o lado direito da escada, tá bom? Então, vamos abrir a portinha. E aqui tem, eu acho que é, o banheiro. Ixi, é muito clara a luz, tá bom? Eu vou ter que precisar pra vocês verem melhor. O textura que dá. Essa textura de banheiro mesmo, eu acho bem legal. E tem esse vaso sanitário, ó. Tá bom? Não fica bem longe da porta, mas se você, a pessoa só aperta, você não vê, ó. Se eu venho aqui, ó. Se eu venho aqui, se eu não me paro aqui, ó. Tão, não, não. Aqui tem duas pias, tá bom? Aqui também é raro, galera. Mas esse eu vou arrumar depois, tá bom? Aqui, gente, tem o chuveirinho, bem simples, tá bom, ó. Você pode, ele é de abrir a porta, eu tô achando. É isso, gente. Esse aqui é o meu banheiro, tá bom? Tá, galera? Aqui tem essas cercas aqui pra só não cair, né, gente? Ó. Aqui, gente, tem o primeiro quarto. Que é o, no caso, meu. E tá tudo bagunçado já, né, meninas? Vamos arrumar aqui a cama, né, gente? Só pra... Se quer melhor, né? Deixa eu ligar só uma aqui, só pra ficar um pouco iluminado. Aqui tem o meu computador. Como eu disse pra vocês, eu não vou indo por nada, ó. Aqui, ó. Eu também tô aqui de novo, mas a gente consegue... Eu gosto de aumentar. Aí, aqui tem essa mesa, a cadeira e o computador. Tem... Ó, tem o troca de roupas. Tá de jeito. Aqui, pessoal, tem duas coisas de livro. A cama. Eu acho que é uma das camas mais caras. Essas daqui, né, pessoal? Aqui tem um tapetito rosa. Que é muito lindo. É rosa chocante, né? Eu acho muito lindo esse rosa aqui. Aqui tem um quadro. E, gente, quem se pode trocar ou colocar quadros aí, bem legal. Pode vir pra minha casa aí e alterar de nós. Eu não sei alterar, gente. Tenho um sério problema. Aqui tem... Aqui, gente, tem esse negócio. Tem uma planta. É isso, mas, gente. Aqui... Ai, gente. Que jesus. Tá, aqui, galera, temos o segundo quarto. Que é o quarto de, tipo... Pessoas que vêm aqui em casa e você não tem lugar pra dormir. Você dorme aqui. Tem essas duas camas muito trumber. Muito trumber. Ó, gente. Tem a rosa. Ah, não. Não vou nem deitar, gente. Porque eu não quero arrumar de novo. Tem a rosa e a roxa. Tem as luzes também. Ela fica de cara, assim. Tem um armazinho, ó. Tem mais um negocinho aqui. Aqui tem, tipo... Uma bancadinha pra sentar. Aqui é só isso mesmo, galera. Não tem muita coisa, não. Ô, jesus. Que que é isso? Nossa, gente. Eu odeio quando estarei a luz. Ai, esse quarto aqui. Está estarei a luz. Esse quarto. Tá, galera. Eu vou mostrar pra vocês o quarto já infantil. Que é o quarto que eu mais achei fofinho. Que, no caso, eu não arrumei a cama de novo. Olha que legal. É um quarto bem miudinho. Mas é bem gostoso, né, galera? Aqui tem um guarda-roupinha. Duas bancadinhas de livro. Eu esqueci de... Lugou a sua parede aqui, ó. Né? Aqui, gente, tem um quadro. E... Então, é isso, né, gente? Só isso mesmo. É um quarto bem simples. Mas, gente, vamos começar a... Como é que ele está aí? O que é que é isso, gente? Oi! Oi! Gente, tudo bom? Gente, eu acho que é meio inscrito aqui do canal. Ou... É pau-pe. Eu não sei, galera. Mas tudo bem. Então, bora começar a arrumar, né, galera? Primeiramente, o que eu vou começando a arrumar é essa cama aqui. Você vai passar a parte aqui também, o preto? Eu vou mudar pra branca. Deixa eu ver se vai combinar. Vai super, né, galera? Que cor preta. Fala assim, posso morar na sua casa por um tempo? Ah... Não sei. Deixa eu pensar. Mas, gente... Será que ela só aqui não gosta? Então, eu já estou me mudando aqui, pessoal. Aqui eu vou colocar essa palha aqui. Bem bonita. Agora eu também... O que ela disse? Ok. Ah, gente. É que eu não gosto muito de despedir minha casa, sabe? Ah... Tá bom. Tá bom. É, eu vou deixar, gente. Eu vou deixar... Porque... Né? Ó, gente. Que casa normal, ó. Não tem aquela lista no meio. Olha. Bem bonito, né? Deixa eu ver, gente. Tô pensando aqui, né, pessoal? Pijama que dá sorte, né, gente? Eu vou deixar assim. Pode. Pode sim. Eu vou deixar uma carinha assim. Tá, galera. Eu vou deixar assim. Porque eu sou uma pessoa de Google. Vou dar perm. Tá? Pera aí. Pronto. Eu já dei perm aqui, galera. É, obrigada. Opa. De nada. Tá, gente. Agora não vai... Não vai querer matar a louca na minha casa. Tá bom, querida? Tá, então bora lá. Ela também já tá entrando aqui. Vamos logo, minha filha. O vídeo, gente, já tá com 17 minutos. Olha que legal. Ó, gente. Então. Se você joga o seu estilo... Não. Se você não. Galera, agora eu tenho uma moradora. Tá bom? Olha. O nome dela é Poupe. E, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aqui o seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Caso você não seja inscrito. E ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Tá bom, pessoal? É isso. Eu queria só fazer o tour da minha casa mesmo. E o vídeo já ficou muito longo, né, galera? Um beijo pra vocês. E tchau.